Obrigada, meu pai. Obrigada, gente. Obrigada. Ai, menores e senhores de Nazaré. Muito obrigada. Pai, vou ver minha família. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Espeito! Fui! Meu Deus! Será que eu poderia estar errada em algum momento? Ele falou assim, depois de ontem a votação bombou. Então será que até antes de ontem não era eu, eu ia sair? Eu acho que foi um embate, um debate que divergiu muitas opiniões. Foi. Será que eu exagerei? Alguém pode deixar que eu exagerei. Isso que eu tô falando. Pessoal daquele quarto é tudo marolinho. Lembra quando a gente teve aquela conversa na academia que eu disse, gente, a gente só ficou com isso em carismas? Você lembra? Mas agora a gente tem mais três. Ai. Pra recomeçar. Pessoal da equipe deles. Ai, não. Pro outro lado, minha gente. Pro outro lado, Giovanna, pro outro lado. Não! O pessoal que eles tão devendo. Não! Não! E aí, não? Giovanna já tá devagar porque ela tá com a perna ruim. Não vai, não. Não vai, não. É dar tempo de dar tempo. Não tá! Obrigada, Brasil! Obrigada! Obrigada, Brasil! Não, daqui a pouco começa o ataque do... do trio Parada Dura. Eu ainda quero estar infiltrada, sabe? Senão também mudaria. Não, mas é bom você se calar mesmo, mano. Você, Michel. Porque senão é... Já é o ponto que eles querem. É. Tem que escutar tudo, mano. Tem que escutar tudo, ficar ali. Ainda mais eu que já tô no álbum. Estou muito de quarto agora. Eu falei... E você vai usar isso contra... Agora eu posso ir direto. E aí, outra? E aí, tipo assim, usar isso contra eles. Porque eles acreditam que quem tá lá no quarto não pode votar neles. Porque você tá lá. Mas eles votam em quem tá lá, entende? Então, você pode usar isso a teu favor. Eu acho que eu não sei. É bom ficar lá. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Qual cama tá disponível aqui hoje? Tem. Aquela ali do canto ali. Hoje e sempre e pra sempre. Tá vazio. Só que lembra. Entrou aqui em quatro alvos na mira. É. Mas, meu Deus. Você quer vir pra cá? Hã? Hoje eu vou dormir aqui porque a gente tá revezando ainda, né? Ai, não precisa. A gente tá sempre revezando. A gente sente os humilhados. É que a galera não quer vir pra cá. Vem você porque você é legal. A gente não quer ninguém que não seja legal. É, pelo amor de Deus. A gente não quer que não seja legal. Até ela vai ficar um dia e depois não vai tão mais. Entendi. Aí volta um dia e volta mais. Eu. Tá bom. Eu vou dormir aqui. Eu vou trazer minhas coisas, tá? Tá bom. Já desligou não, né? Não. Eu já vim pra cá. Vamos desmantelar ela do Davi. Vamos tirar ela do Davi. Mas eu acho um saco esse pessoal que fica falando que vai revezar. Deixa eles revezar na f... Deu. 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 Deu.